Multipreços aqui na rua Marechal Deodoro, onde você vai encontrar absolutamente tudo pra tua casa, pro seu dia a dia. Tem o setor de bombonier que é bem legal, tem o setor de vidros, tem também pra cozinha e claro, brinquedos pra criançada. E esse setor de decoração pra tua casa, o ambiente vai ficar maravilhoso. Gente, tem a linha de muranos, junco, cerâmica. Olha, compras acima de 50 reais você divide em até duas vezes, acima de 100 reais você divide em até três vezes. E tá aqui na Marechal Deodoro 340, então você pode falar no WhatsApp.